Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice The juice is loose Eu sempre amei as obras do Tim Burton Esse cara tem uma mente muito lúdica E consegue passar toda a loucura que ele quer Pras telas de uma forma visualmente exuberante Que me deixa sempre cativado Tanto que Os Fantasmas Se Divertem de 1988 É um dos meus favoritos da vida Eu já assisti ele tantas vezes Que eu não consigo nem contar Mas eu lembro da primeira vez que eu assisti ele Que foi lá no SBT E assim, inesquecível Eu tinha um pouquinho de medo dele Pra ser sincero com vocês Mas esse medo passou E hoje em dia eu me diverti muito assistindo Pra mim é um clássico atemporal Tanto que sempre quando eu assisto Eu canto e danço na cena do Calypso Eu também me divirto horrores Com a história do nosso casal de fantasmas E claro, eu adoro ver o Beetlejuice Interagindo com a nossa pequena Lídia Aquela garota fora dos padrões Que tem que dar um pé na bunda Desse tiozão do pavê Que em português, eu assisti sempre O filme em português Ele chama Besouro Suco E só recentemente que eu fui assistir ele em inglês Que é Beetlejuice Então foi um choque de realidade pra mim Tanto que eu conhecia ele como Besouro Suco Mas hoje em dia eu não consigo mais falar Besouro Suco Eu só consigo falar Beetlejuice Tanto que nesse vídeo inteiro eu vou falar Beetlejuice Mas eu até quero saber de vocês Vocês conheciam ele como Besouro Suco ou Beetlejuice? E como que vocês chamam ele? Colocam nos comentários E assim, por eu amar muito o filme original Eu fui assistir os fantasmas aí Da Se Divertem Beetlejuice, Beetlejuice Com muita expectativa E acabou que o filme me fez perceber que nem todo clássico precisa de uma sequência De uma continuação, né Warner? Não que o filme seja ruim Longe disso, eu acho que ele tem muitos pontos positivos Mas também ele me deixou com uma expectativa tão alta lá nos materiais promocionais Que essa expectativa não foi suprida Então vamos dialogar sobre isso nesse vídeo Quero que vocês também coloquem um pouco sobre o que vocês esperam dele Se vocês já assistiram o que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Acharam mais ou menos Assistível O original melhor Abre o seu coração nos comentários pra gente debater mais sobre ele Mas eu vou trazer meu ponto de vista aqui Esse vídeo vai conter leves spoilers Eu vou tentar não falar no final Então podem ter certeza que do final mesmo eu não vou falar Mas eu vou falar de alguns desenvolvimentos de personagens E também de alguns enredos que são aí abordados ao longo do filme Então podem ter leves spoilers Eu já vou deixar avisado porque a patrulha do spoilers sempre tá aí Presente pra reclamar, falar alguma coisa Então já tá avisado E antes de continuar o vídeo Deixa o like que é muito importante né Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes E não esquece de deixar sua opinião nos comentários Que eu imagino que você já deixou né Mas se não deixou, vai lá deixar Beetlejuice, Beetlejuice se passa anos depois do primeiro filme E a gente encontra aqui a Lydia Dietz Ela tem um programa de TV onde ela investiga coisas paranormais Ela tem uma filha chamada Astrid Ela tá noiva ali de um cara chamado Rory E ela tá lidando com constantes assombrações de espíritos Coisas que a gente sabe que já são comuns na vida dela né Nada de anormal Só que no certo dia a madrasta dela, Adélia Acaba avisando que ela precisa voltar pra casa Porque o pai dela morreu E com esse retorno ao lar Ela esbarra com novos vilões na cidade Ela também encontra o nosso demônio icônico e machista O Beetlejuice Que tá ainda mais serelepe nessa sequência E a trama do filme tenta nivelar muito O protagonismo da Lydia e do Beetlejuice Que obviamente são os personagens mais importantes da história Com também a adição da Astrid Que é a nova geração basicamente que veio pra trazer um novo público Pra essa franquia que é tão cultuada ali dos anos 80 E assim, a Astrid é muito importante pra história E ela é uma personagem que serve pra gente desenvolver um pouco mais sobre o submundo Então ela é uma personagem que conecta muita gente com aquele local E por conta dela ir pra esse local a gente acaba explorando mais todo esse ambiente Que é uma coisa muito boa desse filme A gente explorar o submundo Coisa que não aconteceu tanto no filme original Mas que esse segundo conseguiu incrementar Trazer como algo novo Como algo que acrescentasse na história Só que o problema é que o enredo desse filme em si Não é um dos melhores Ele é um filme onde a história nunca gera muito impacto Embora o humor bizarro do original Esteja muito presente nesse filme E seja também uma das coisas que funcionaram bem No quesito história Esse filme acaba se tornando mais uma coxa de retalho Sem muito caminho pra onde seguir Então assim, ele não tem um ponto fixo igual rolou lá no filme original Onde a gente viu o nosso casal de protagonistas E tudo girava em torno deles Aqui não, aqui a gente percebe que tem muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo E as subtramas que vão sendo introduzidas São desconexas umas das outras E parece que às vezes o filme quer uma hora Focar um pouco na nostalgia do original Trazer coisas novas Original, coisas novas Original, coisas novas E aí vai juntando, e vai juntando, e vai juntando E vai virando uma bola de neve Mas antes de eu desenrolar um pouco mais sobre isso Que pra mim foi o grande problema do filme Vamos falar sobre os personagens e sobre os atores Começando com o Michael Keita Que continua impecável Vivendo o nosso malandro favorito Beetlejuice As piadas dele funcionam muito bem A caracterização dele tá idêntica ao original E ele traz a energia caótica Que tornou esse personagem icônico Lá no primeiro filme Tanto que eu gostei de uma coisa muito específica nesse filme Que foi a relação dele com o Bob Isso foi hilário pra mim É uma das poucas coisas marcantes do filme que eu sempre vou lembrar A carinha do Bob de assustado A carinha do Bob tentando se esconder Gente, o Bob era o personagem mais simples Nem falava Mas o humor dele Que era mais visual do que em si O humor que a gente escuta, né Era muito melhor Eu gostei da vibe cartunesca Que o Tim Burton trouxe pro Bob Porque é a essência do Tim Burton Esse Bob é basicamente A maluquice que o Tim Burton gosta de colocar Nas suas produções E é incrível como funciona Tanto que eu acho que A história foi muito mais mexida por outras pessoas Do que em si pelo próprio Tim Burton Tem um dedinho do estúdio na história do filme Porque não é capaz do Tim Burton fazer algo assim Apesar que ele fez Dumbo, né Então, depois de Dumbo, assim Eu nunca duvido mais de nada Pra mim, ele ter aceitado dirigir aquilo Foi uma dívida de jogo Sei lá, o que aconteceu Sei lá, a Disney deve falar As pessoas obedecem Se a Disney me chamasse pra dirigir um filme Eu também dirigiria Mesmo lendo um roteiro ruim Mas enfim O Bob foi um alívio cômico maravilhoso Ele sempre me fazia dar um sorriso Porém, tirando o Bob O enredo do Biroju Nunca chegava a lugar nenhum Assim, quando a gente tava com a Lidia Até funcionava bem Porque a química dos dois é muito legal Mas às vezes a gente fala disso Só que assim O Beetlejuice em si É um personagem muito cultuado Da cultura pop E esse filme tinha a possibilidade De desenvolver mais sobre ele De trazer mais background pra ele Aqui eles até explicam como ele morreu E eu gostei disso, sabe Tudo bem que foi a coisa mais fácil E boba possível Mas... Mas eu ainda gostei E eles introduziram a ex-mulher do Beetlejuice Que é a Dolores Interpretada pela Monica Bellucci E eu fiquei imaginando Que ela ia agregar algo Na história dele Porque, gente Introduzir uma ex-mulher Podia ser algo muito grandioso Para a história Algo importante Algo que agregasse O Beetlejuice mesmo Faz toda uma recapitulação Sobre como esses dois se conheceram Também traz uma abordagem Sobre como ela morreu Então assim Ele conta tudo isso De uma maneira Engraçada Em italiano E... Sei lá Do nada Mas enfim Quando essa introdução acontece E até mesmo Quando a própria personagem É introduzida no filme Quando a gente vê ela se remontando Que as partes do corpo dela São todas cortadas Eu gostei muito Da identidade visual dessa cena Da forma com que eles fizeram isso É... Não curti tanto o CGI Em algumas cenas aqui no filme, né? O CGI em si dela Foi um CGI lúdico Mas que funcionou bem Mas tem uma cena De uma minhocona Que parece Duna aqui Que não colou Aquilo ali Gente do céu Jogaram os atores no fundo verde Colocaram no movie maker E tiraram o fundo Só zoando Mas... Foi basicamente nisso Sabe? Trabalho de faculdade Que você fez às pressas Aquele momento da areia Parecia uma versão de Duna De baixo orçamento Sabe? Mas então Voltando a falar da ex Do Beetlejuice Ela é introduzida Tem toda uma História sobre ela E simplesmente o filme Usa essa antagonista Da pior maneira possível É literalmente Ela uma hora e meia Andando e sugando almas No submundo É isso E tipo Eles nem exploraram ela direito Eu jurava que Ela ia sair do submundo Ia tacar o terror No mundo real Porque a gente Literalmente Tinha uma passagem Pro mundo real Na frente dela Tem uma cena Que literalmente Tem uma passagem Na frente dela E ela não passa Pela passagem Ela volta pro submundo Eu falei Mulher Isso é burra Tipo assim Você podia atacar o terror Em mundo Sugar almas lá E ser a patroa Do mundo real Até os Bob Que são os Bob Usar essa passagem Pra fugir E também não teve Muita resolução Sobre o que aconteceu Com os Bob Depois deles fugirem Dessa passagem Pelo menos eu não vi Não vi se teve cena Pós-credito Me falaram que não tinha Mas os Bob Ficaram no mundo real Ou não sei o que aconteceu Com eles na verdade Eu fiquei muito indignado Porque eles não exploraram Ela direito O potencial Essa mulher tinha Que tinha momentos Que a gente esquecia Que ela estava na história Porque também já tinha Outro vilão Sendo introduzido Ao mesmo tempo E também já tinha O nosso vilão Que a gente ama Acompanhar Que é o B.O.Juice Então assim É tanta coisa acontecendo Nesse filme Que nenhuma consegue Ser bem desenvolvida A cena que Essa mulher aparece De novo É tão rápida E a solução Que os protagonistas Encontram pra derrotar ela É a mais boba possível Não que o filme Não seja bobo Propositalmente Ele é realmente Mas é mais bobo Do que você espera E a resolução boba Pra acabar com o vilão Não acontece só com ela Acontece com os outros dois Então é foda Agora passando pra Jane Ortega Que interpreta a Astrid Eu gostei da forma Que ela interpreta Essa personagem Acho que a Astrid É uma personagem Que tá numa vibe De sou um pouco Terra Sou um pouco Vandinha Juntei essas duas E saiu a Astrid E essa personagem Ao longo do filme Não tem muita história Em si A não ser uma Que ela sente muita Falta do pai dela Que partiu Então é um arco Que pra mim Poderia ganhar muito Mais tempo de tela Do que em si O arco que a gente vê Dela conhecendo um garoto Que deixa ela Toda assanhadinha E ela quer brincar De gostosuras Ou travessuras com ele Se é que vocês me entendem E só que esse querido Acaba metendo a Astrid Numa furada E o enredo desse querido Assim como o da Dolores É aquele tipo de enredo Que se você piscar o olho Você perde a participação Do personagem É surreal Como esse filme Descarta subtramas Da maneira mais fácil possível Eles mesmo iniciam Subtramas E eles não desenvolvem E eles jogam Uma resolução Só pra finalizar ela Não tem aquela sensação De urgência De meu Deus Se esse personagem Não for parado Isso vai acontecer Isso vai acontecer Não tem Não tem Até mesmo quando a Astrid É levada ali Pro trem da alma Que ela tá partindo Dando beijinhos Pro mundo real Você não sente nada Você sabe onde o filme Vai acabar Você sabe quem vai viver Você sabe quem vai morrer Na verdade não Na verdade O filme me surpreendeu Num ponto Mas me surpreendeu Negativamente Mas eu não vou desenvolver Isso agora Eu já quero passar Pra falar sobre a Catherine Ohara Que me surpreendeu muito Interpretando uma personagem Principal em Schitt's Creek Que é uma série maravilhosa Vocês nunca assistiram Assistam E ela também me surpreendeu muito Interpretando a Delia No filme original Eu amo o senso de humor Dessa mulher Eu adoro como ela É um alívio comico Maravilhoso Sem mesmo tentar Ela consegue ser irônica Na medida certa Ela consegue entregar As frases naquele tom gostoso Bem levinho E ela tem umas tiradas Muito legais Mas a forma com que o roteiro Trata ela ao longo do filme Mesmo que seja interessante E ela seja O alívio comico Como eu mencionei Quando você chega no final Você fica desacreditado Com o que você vê Eles fazem algo com ela Que eu custei pra acreditar Principalmente a forma Com que eles fazem E ainda mais A forma com que os personagens Lidam com o que o roteiro Fez com ela É novamente inacreditável Na verdade Tudo é inacreditável Nesse filme Mas nem tudo é inacreditável De uma maneira boa Algumas coisas assim Mas nem todas Ai meus pensamentos Sobre esse filme São conflitantes sabe Já o William Defoe Aqui interpreta o ator Que vive um policial Do submundo E as cenas dele São bem divertidas Mas o personagem Não agrega em nada Assim como o Justin Tuchel Que é o noivo da Lidia E ele é até que interessante Mas ele só impressiona Num momento meio rápido No último ato Antes disso Ele não tem muito impacto Na história Tanto que isso me faz pensar Que até o próprio casamento Dele com a Lidia É algo Que assim gente Eu esquecia que ia acontecer Tipo eles mencionaram isso No começo do filme E eu tava chegando Próximo ao final E eu tipo Ah é o casamento né Eu tinha esquecido Mas assim Falando da Lidia Vamos falar da Winona Ryder Que continua roubando a cena aqui né Sem sombra de dúvidas A melhor personagem Ela entrega uma atuação sólida Melancólica Quando preciso A química dela Com a Jane Ortega É algo que funciona bem Tanto quando as duas Dali tão discutindo Tanto quanto elas Tão se abraçando E passando aquele momento Mais emocionante E assim O Michael Keaton Junto com a Winona Ryder né A Lidia e o Beetlejuice Essa inimizade dos dois É algo essencial Pra essa história E o Tim Burton Trouxe isso do original E manteve muito forte aqui Então foi a coisa Que eu mais curti Em relação a ver aí Esses dois novamente Dessa inimizade deles Continuar a mesma E por falar Que continuar o mesmo Do original A vibe gótica Também tá igual E a gente sabe Que o Tim Burton Amo essa vibe Então assim Combina muito Com a forma De construir as histórias dele E eu preciso também Lirar o submundo Que tava simplesmente lindo E cheio de atores Com fantasias E quase nenhum CGI Como eu disse Só a cena da Minhocona Lá que tinha um CGI E até as escolhas No senso do submundo Faziam sentido E funcionavam bem O Expresso do Soul né Que no caso é Expresso das almas Mas eles usaram o Soul Como dança Que eu acho que na dublagem Não vai fazer tanto sentido Não sei na verdade Como vai ficar a dublagem Mas foi engraçado sabe Me fez dar uma risada Então o filme tem tiradas legais O filme tem uma comédia da hora E tem uma trilha sonora muito boa Os números musicais desse filme Não me pegaram tanto Quanto do primeiro Porém Ainda são números musicais envolventes E a nostalgia tá presente também Graças à trilha sonora Mas assim Não tem como a gente não falar Que tem cenas forçadas Cenas que não funcionam tão bem A tentativa dele De criarem mais arcos Aqui na história Do que rolou lá no primeiro Acabou sendo um tiro no pé E o resultado Foi que a história se arrasta E às vezes perde o ritmo Tanto que o começo Eu vi muita gente reclamando E tava bem cansativo E o filme foi engrenando Mais pro final Obviamente porque Acontece muita coisa né Do meio pro final Só que as cenas deveriam Na verdade No geral mesmo Ter tensão Passar algo pra gente O próprio clímax Fala em entregar Algo impactante sabe Então assim Tudo isso deixa a gente Um pouco chateado Eu pelo menos Não sei se o público Vai sentir isso Ou se o público Vai abraçar muito A ideia do filme Só que querendo ou não Esse filme teve escolhas Um pouco questionáveis Algumas até surreais E o roteiro dele Me lembrou um pouco Um pouquinho de Argyle Que a gente viu lá No começo do ano Que aquilo ali Foi uma bomba Aquilo ali foi terrível Até comparado com Argyle A gente pode considerar Os Fantasmas se Divertem Uma obra-prima Mas não tem como a gente Falar que na verdade Esse filme é basicamente A Warner querendo lucrar Em cima de um IP Importante que eles têm E eles não estão errados Só que a história Podia ser um pouco melhor O Whister fez uma coisa boa O Pânico fez uma coisa boa O primeiro Halloween Também fez uma coisa boa Por que que Os Fantasmas se Divertem Não poderia seguir na mesma linha Eu fiquei um pouco decepcionado Sabe Porque faltou a sensação De urgência Que eu tava esperando Aquele perigo real Que três vilões Nessa história Poderiam proporcionar Sabe Isso é inexistente aqui Então a execução é fraca Os personagens são mal explorados E nem existe uma ameaça real Que a gente tema Aqui na história Não existe As novas ideias Que eles tinham Foram introduzidas E eu até posso considerar elas Como boas introduções Como zoar influencers Também trazer referências À cultura pop Trazer também Aquela história básica De até onde você iria Pra ser famoso E como isso pode ser prejudicial E diversas outras coisas Mas o problema É a forma com que resolvem Os arcos E com que acabam esses arcos Então eles introduzem Uma coisa legal E aí acabam lá No final do filme Encerrando o arco Da pior maneira possível Então no final das contas Beetlejuice Beetlejuice é um filme Então no final das contas Beetlejuice Beetlejuice é um filme Que tem bons momentos Mas é um filme também Que deixa aquela sensação De não era necessário Você ter existido Os fãs do original Podem curtir o que vão ver Mas eu acho que nem todas As pessoas vão abraçar a ideia Como por exemplo Eu que fiquei no meio termo Não achei o filme ruim Só apontando isso novamente Antes que apareçam comentários aqui Mas achei o filme problemático Não reassistiria Esse é um parâmetro Que eu gosto de ter É um filme que por exemplo Eu não daria play de novo Os Fantasmas se divertem Eu sempre dou play Halloween É o momento de assistir Os Fantasmas se divertem novamente Mas essa sequência Eu não daria play E era isso que eu tinha pra falar hoje O emoji de hoje é Um fantasminha Pra representar os fantasmas Que a gente vê Então se você assistiu até esse ponto Coloca os fantasminhas nos comentários No emoji Clica no like Me segue com mais conteúdos De série de filmes E me fala se você já assistiu o filme Se você concorda Discorda Se você vai assistir Coloca tudo lá Eu fico por aqui Beleia de beijo E tchau